Me lembro quando o garoto de ver alguns amigos do bairro sendo repreendidos por adultos por uma forma errada e imprópria de falar, que incluía o uso de palavrões e diziam seu boca suja. Me lembro que isso censurava o que entendíamos ser um comportamento errado, que não reproduzia uma boa educação como, por exemplo, a que eu tive em casa. Levou um tempo para que eu percebesse que o assunto não dizia apenas respeito à ética ou ao comportamento, mas é uma questão espiritual e a bíblia diz, não saia da vossa boca, nenhuma palavra suja. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Fica comigo. Gente, estou hoje em Lisboa, Portugal, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o assunto da nossa conversa é algo de extrema importância. O profeta Isaías se reconheceu diante da santidade de Deus que ele foi revelada, ele se reconheceu um pecador, mas de uma maneira muito específica ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Logo depois do seu reconhecimento, o anjo de Deus toma uma brasa do altar, toca os seus lábios e diz, a tua iniquidade foi tirada. De acordo com a declaração desse anjo, temos uma relação entre os lábios impuros, que Isaías reconhece ter, e o pecado, que é a forma como Deus olha para isso. Um pecado que precisa ser perdoado, algo que precisa ser removido das nossas idas, algo que exige um processo de santificação nas nossas idas, em outras palavras. Quando olhamos para aquilo que a palavra de Deus ensina, percebemos que esse é um assunto sério, que não pode ser ignorado. Nessa sequência de mensagem sobre os pecados da língua, nossa conversa hoje tem a ver com o nosso palavreado, a forma de falar. Em Efésios no capítulo 4 e no versículo 29, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo que diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Essa palavra aqui, traduzida como suja, na verdade, traduzida como torpe em outras versões da Bíblia, ela tem um significado muito específico. É a palavra grega sapros, que significa apodrecido, podre, corrompido por alguém e não mais próprio para o uso, gasto de qualidade pobre, ruim, impróprio para o uso ou sem valor. Há um palavreado apodrecido, ele está relacionado à velha natureza, ele não deveria mais ser parte da nossa vida. Romanos 12 diz que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, em vez de nos conformarmos com esse mundo e o comportamento que para ele é tão aceitável. Isso, em outras palavras, significa mudança. Deixar os velhos hábitos. É disso que Paulo fala quando ele fala a respeito de despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Há um velho comportamento que precisa ser abandonado e há um novo comportamento que precisa ser adotado. Nenhum de nós tem dúvida quanto a isso se o assunto, por exemplo, for imoralidade. Nenhum de nós teria dúvidas quanto a isso se o assunto fosse a violência praticada antes da conversão. Mas, quando falamos do palavreado, alguns, na verdade, tentam justificar que a nova forma de viver a fé e a vida cristã tolera o linguajar antigo e, de acordo com o ensino da palavra de Deus, não. Precisamos entender que isso é muito mais do que uma questão de boas maneiras. Vai muito além da ética. Nós precisamos entender que tem a ver com santidade. Santidade passa pelos nossos lábios, passa pela nossa forma de falar e, como cristãos, precisamos entender a declaração do Senhor Jesus de que a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que enche o nosso íntimo, aquilo que povoa o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, inevitavelmente, transbordará através da nossa boca. E, quando estamos usando um palavreado sujo, quando estamos usando palavras de baixo calão ou que, comumente, conhecemos como o uso de palavrões, nós estamos ferindo e quebrando princípios. E eu quero te mostrar, através de vários versículos bíblicos, que esse assunto merece a nossa consideração. No evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 73, nós temos a descrição de quando Pedro nega a Cristo. Interessante que, enquanto ele está negando ser discípulo, alguém olha para ele e diz, o teu modo de falar te denuncia. Obviamente, a lógica dessa declaração envolve uma questão de sotaque. Provavelmente estavam dizendo, você é alguém que fala como aqueles que vieram da Galileia. A sua forma de falar denuncia que você é um deles que o está acompanhando aqui em Jerusalém. Essa, de fato, seria uma possibilidade e algo muito razoável. Mas acredito que há algo que cabe aqui. É porque eles estão relacionando Pedro como discípulos de Jesus e nem todos os da Galileia eram discípulos de Jesus. Considerando que Jerusalém, nessa época do ano e de festividade, estava cheia de muitos outros galileus, não discípulos de Jesus. Acredito que isso também nos ajuda a entender que as pessoas podem reconhecer, pela nossa forma de falar, se somos ou não discípulos de Jesus. Pedro, que naquele momento não queria ser relacionado como tal, muda imediatamente a forma dele de falar. O versículo seguinte, Mateus 26, 74 diz, então, começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E, imediatamente, cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Nessa terceira negação de Pedro, tentando deixar claro que não era discípulo de Jesus, depois de ouvir o seu modo de falar te denuncia, Pedro muda a maneira de falar. E, aqui, ele começa a praguejar. A palavra aqui, usada e traduzida como praguejar, significa amaldiçoar. Algumas versões tentaram optar pela ideia de que Pedro se amaldiçoou, o que, para mim, não faz o menor sentido. Eu entendo que Pedro está ou amaldiçoando quem está dizendo que ele é discípulo, ou ele pode ter chegado ao ponto de ter falado mal do próprio Cristo, para tentar provar e sustentar a ideia de que ele não era discípulo coisa nenhuma. A verdade é que, quando dizem, o teu modo de falar te denuncia como discípulo e ele, não querendo parecer discípulo, muda a maneira de falar. Ele usa uma linguagem própria para os cristãos. Logo depois de falar, no capítulo 4 da carta aos refés, sobre despir-se do velho homem e vestir-se do novo, o apóstolo Paulo ilustra comportamentos que precisam ser mudados. Ele fala de coisas negativas a serem deixadas e uma postura correta a ser adotada. Entre outras coisas, nessa lista, ele diz no capítulo 5, no versículo 3, entre vocês, não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Em outra tradução, lemos, não convém aos santos, porque é um comportamento que se espera dos santos. Verso seguinte, o 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Isso tudo é parte de um comportamento que não é aceitável, é inconveniente. O padrão dos santos precisa se manifestar refletindo a nova natureza, o enchimento do Espírito Santo. Aliás, algo importante a se reconhecer é que há uma relação na bíblia entre ser cheio do Espírito Santo e falar debaixo do controle do Espírito Santo. No entanto, nós percebemos na palavra de Deus que há um linguajar maligno e esse linguajar maligno é expresso na bíblia. Por exemplo, nós lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 5, a respeito da besta que tem uma boca que profere blasfêmias. Aliás, a bíblia tem registro de endemoniados que blasfemavam. Essa forma de falar, de xingar, de falar contra, de infamar, de blasfemar, está associada a uma característica maligna de falar e não divina. Aliás, em Tiago, no capítulo 3, ele diz que a língua pode ser inflamada pelo inferno e precisamos perceber que quando a nossa forma de falar está alinhada não com o padrão ou a natureza de Deus e sim com aquilo que está relacionado a Satanás e o inferno, isso significa que o que estamos reproduzindo não é o que Deus espera de nós, pelo contrário, é o que ele condena e que deveria ser mudado na nossa vida. A semelhança de Isaías, também precisamos reconhecer esse tipo de erro. A semelhança de Isaías, também precisamos de santificação nessa área da nossa vida. A semelhança de Isaías, podemos entender que Deus, ao denunciar o nosso pecado, não quer mera e simplesmente trazer culpa ou condenação, mas nos libertar dele, nos levar para um lugar de uma fala diferente, onde a gente sirva melhor ao seu propósito. Não apenas tendo uma boca da qual não flui água doce e amarga, como diz Tiago, mas, acima de tudo, tendo uma boca que exalta o Senhor e um comportamento que serve de bom testemunho para a glória de Deus. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 9, mais uma vez, Paulo fala sobre linguagem obscena. E aqui eu quero ser franco e honesto. Muitos de nós, depois da conversão, mantemos o uso de palavrões, de palavras sujas, de palavras de baixo calão, piadas que não caberiam no comportamento de alguém que agora entende os padrões da moralidade por Deus estabelecido. A intenção não é estabelecer nenhum padrão legalista ou pesado sobre ninguém. Apenas voltarmos à simplicidade das escrituras, ao ensino que os apóstolos, pelo Espírito Santo de Deus, nos apresentaram à igreja, que envolviam mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança da forma de falar. Em você não podemos refletir o comportamento do velho homem. Pedro escreve e diz Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Aquele tipo de sentimento que nos dominava não pode dominar mais. Portanto, o tipo de comportamento produzido por esses sentimentos também não devem mais ser parte das nossas vidas. E também, de forma lógica, entendemos que a maneira como falávamos antes não deve ser mais a forma como falamos hoje. Esse é um assunto a ser colocado diante de Deus. Esse é um assunto a ser revisto nas nossas vidas, como Isaías reviu. Não apenas numa atitude de autoexame, mas exposto à santidade e à presença de Deus. Ele enxerga a sua condição, entende a necessidade de mudança, entende que Deus tem provisão para santificá-lo nessa área da sua vida, como tem para mim, como tem para você. E pela graça de Deus, sejamos longe dos pecados da língua. E pela graça de Deus, sejamos longe dos pecados da língua.